A todas as pessoas aqui presentes, também para aquelas que vão assistir depois. Eu sou Maria Isabel Ribeiro, sou integrante do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade e estarei hoje aqui na condição de mediação do encontro. Hoje, esse nosso encontro, nossa festa-ato, nos mobiliza, nos afeta. É como um mosaico de emoções, sensações e pensamentos que estamos aqui hoje para marcar a trajetória de vida-luta do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Alegria por estarmos aqui, vivos e na resistência. Tristeza e indignação pelas vidas violentadas, pelas vidas ceifadas, pelas diferentes políticas de morte. Extermínio, genocídio, assassinatos, barbares, luto, luta, rebeldia, esperança, amor, coragem. Mosaico com essas e outras expressões, vivido por cada pessoa que compõe, que dialoga, que se afeta, que partilha pautas, que vive as tretas, que construiu e constrói a história desse coletivo Fórum. Coletivo, porque somos plural, metamorfose, vida que pulsa, confronta, resiste, luta. Somos movimento. Movimento como o do caleidoscópio, que é movimentado e se movimenta em seu caminhar. Em 2021, ano que continua a reproduzir de modo atualizado as tantas históricas violações, violências e opressões, e que também segue com, na e em resistência e luta, o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, completa 11 anos de existência. Para marcar essa data, decidimos promover uma reunião entre movimentos que pautam a discussão da medicalização em diferentes vertentes, que hoje se concretiza com a realização dessa nossa mesa, roda, movimentos sociais e a medicalização. A ideia é que essa mesa seja um encontro de partilha, que está sendo gravado para ser publicado no canal do YouTube do Fórum, no dia 11 de novembro, data de fundação do Fórum. Os nossos movimentos convidados são o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, que estará como representante hoje aqui, Vera Teixeira, nossa velhinha. Também teremos o Made in Brasil, com Paula Amarante, e Despatologiza, com Heloísa Macedo. Agradecemos a vocês, representantes dos movimentos convidados, a disponibilidade e a parceria na construção desse nosso encontro, que certamente será um momento potente de trocas entre os movimentos. Made in Brasil, Despatologiza e o Fórum sobre Medicalização. Cada representante poderá falar por até 20 minutos sobre os desafios que pautam a luta do movimento e os desafios futuros pós pandemia. Quais os perigos futuros? E como esperançar? Depois das exposições, iremos abrir para interação com quem está aqui, presente, nessa mesa, nessa roda. E acreditamos que essa troca será extremamente importante para discutirmos os cenários futuros. Então, desde já, agradecemos a participação de todas as pessoas aqui, hoje, no evento, e também aquelas que assistirão depois. Então, aí eu já passo a palavra para a Vera, Vera Teixeira, representante do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Obrigada por todos aqui, né? E vamos lá, Vera. Vamos lá. Vamos lá, Vera. Obrigada pelas palavras. Maravilhosas, por sinal, né? Muito bonitas. E acho que cheias, carregadas de conteúdo para este momento, né? Bom, boa noite a todos. É muito bom estar aqui para essa comemoração dos 11 anos do nosso Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, e participar desta roda de conversa com parceiros especiais de movimentos sociais, que estão na mesma direção, lutando pela desmedicalização da vida, da educação e da sociedade, como a Elô, do Despatologiza, e o Paulo, do Made in Brasil, que também estão nesta nossa toada aqui. Eu vou me apresentar, porque acredito que algumas pessoas talvez não... Acredito que todos já me conhecem, mas, enfim, não custa se apresentar, porque teremos outras pessoas que poderão assistir a essa nossa roda de conversa, né? Eu sou fonaudióloga, membro da Associação Palavra Criativa, que também é membro aqui do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, sou docente da PUC São Paulo, e atualmente estou conselheira e presidente do Conselho Regional de Fonodiologia do Estado de São Paulo. Refletindo um pouco sobre o que a Bel nos trouxe, acredito que estamos aqui num momento atual, estamos vindo de dois anos praticamente agora, pelo menos um ano e meio, mas completando daqui a pouco dois anos, no início de 2022, um momento bastante único aí na nossa história, que seja na nossa cronologia de vida, na nossa história, na sociedade brasileira, com toda essa pandemia que trouxe aí um cuidado e um escancarar, né, de uma situação cada vez mais presente na nossa sociedade em relação à desigualdade social. Entendo que essas questões também estão e devem pautar as nossas discussões hoje por aqui, e durante todo esse período, acho que foram elas que trouxeram aí a nossa atuação. Acho que até tivemos um tempo de respiro, respiro de pausa, de contenção de algumas coisas, na medida que tudo se tornou tão difícil e tão distante, né, o distanciamento físico, social, enfim. Então, isso foi um momento que também trouxe aí uma parada para o movimento, mas que depois nos fez voltar e estar aqui para poder falar sobre essas questões, né, que nos trazem para a discussão de aspectos importantes, né. Eu não estou no fórum desde o seu início, propriamente dito, mas a partir de 2011, por aí, comecei a participar do fórum, né. E o que a gente, o que que nos trouxe aqui, né, o ponto de partida para esta conversa, para esta roda de conversa, foi desafios atuais e futuros, né. O que será, né, do pós-pandemia, o que que a gente pode esperar aí, ou esperar e esperançar, né, que é bem esse o sentido, ter esperança e poder fazer alguma coisa, né. Bom, eu entendo que este sempre foi o desafio, sempre foi o mote do fórum, né, desafiar o status quo, apontar e mostrar os riscos de uma visão, de uma ação que diagnostica, que medicaliza, que patologiza, que segrega uma parte da população, não privilegia a inclusão nos espaços sociais e educacionais, favorece um grupo em detrimento de todo o conjunto, enfatiza muitas vezes um caráter preconceituoso, né, em relação àquilo que é definido como prioritário, em relação a outras pautas que nós consideramos importantes, né. Então, eu entendo que, assim, a questão dos desafios está o tempo todo aqui na nossa, no nosso, no nosso caminho, na nossa trajetória, na nossa possibilidade de ação e de luta, né. E o fórum surgiu a partir da luta contra um projeto de lei proposto na Câmara Municipal de São Paulo, que tratava sobre a identificação e diagnóstico da dislexia nas escolas municipais aqui da cidade de São Paulo, né. Foram muitas reuniões, discussões, embates acalorados, até se concretizar a realização de um seminário, em 2010, que tratou do tema da medicalização da educação e constituiu o nosso querido fórum sobre medicalização da educação e da sociedade, né. Naquele momento, e por um bom tempo aí da nossa trajetória, o fórum atuou muito nas questões educacionais, pela desmedicalização e também pela não medicação das crianças, jovens e adultos, né, rotulados ou entendidos como disléxicos ou com TDAH, esse foi o ponto inicial e que perdurou por bastante tempo, né. As nossas ações foram diversas no campo da educação, diretamente voltado para a questão das escolas, propriamente dita, com os profissionais da área, nas questões também de políticas públicas, então, atuando em relação à Câmara, né, ou à Assembleia Legislativa aqui no Estado de São Paulo, inicialmente, e que isso depois foi, no sentido de criação e implantação de políticas públicas ou, né, de proposição de PLs, enfim, na luta contra as questões que se apontavam nessa linha da medicalização e da patologização. E a gente sabe que houve aí, né, uma expansão, né, do nosso fórum, e que ele já se encontra agora, eu não tenho nem ideia mais de quantos estados, em quantas regiões exatamente estamos, mas acredito que, em termos de regiões, acho que a gente está em todas elas, né, em todas as regiões do nosso Brasil, né, e eu acho que tivemos esse movimento, tivemos esses movimentos também voltados à possibilidade de discussão, né, da dispensação de medicamentos, tal, para a população, nesse sentido, junto às secretarias, junto aos órgãos, secretarias municipais e estaduais de saúde, e também chegando até o governo federal, conseguindo aí todo um levantamento de qual era a possibilidade aí de, qual era a dispensação de medicação, principalmente naquela época, né, ritalina, principalmente, né, e foi todo um trabalho bastante intenso que o fórum acabou dentro. Gente, me desculpe, eu queria pedir um favor, se alguém puder dar uma controladinha no meu tempo, que eu esqueci de botar o cronômetro, eu ia colocar, mas esqueci. Bom, e o que a gente vê hoje, né, então, acho que nós tivemos aí um, durante esses 11 anos, temos aí uma série de ações nesse sentido e que foram se capilarizando aí por todo o Brasil, né, e o que nós vemos hoje? Eu queria trazer aqui um fato que eu acho que é bastante importante e que me fez pensar, né, que é um projeto, né, de lei, desculpem, semelhante àquele que deu início ao fórum, sendo aprovado hoje, né, atualmente, nas várias comissões do Senado, ganhando destaque nas mídias, inclusive, não sei se vocês viram, mas acho que foi dia 30 de outubro, no dia 31, a senadora Mara Gabrilli divulgou, compartilhou nas redes, um post com a iluminação nos prédios do parlamento para comemorar a vitória do PL, né, que está praticamente para ser aprovado mesmo em última instância aí, né, e para comemorar essa vitória, então, nesse post tinha essa luz vermelha iluminando lá o parlamento, com a hashtag Go Red for Dyslexia, o Congresso Nacional estava, ontem o Congresso estava com luzes vermelhas, o PL 35-19-17-2019 é matéria sobre a dislexia e teve relatório favorável pela senadora Mara Gabrilli. Bom, a gente vê, então, de novo, né, todo um empenho, todo um trabalho que nós tivemos durante todos esses anos de impedir a aprovação desse relatório, né, eu participei de uma audiência pública, fui convidada pela comissão do Senado, que estava, que fez a audiência pública, me convidou o CREFONO II, o Conselho Regional de Fonoaudiologia, para participar, e eu estive lá fazendo uma fala contrária à aprovação, né. E esse projeto de lei, quer dizer, ele traz para a gente aí questões, né, muito antigas e que estão aqui agora e que estão sendo cada vez mais entendidas como a solução, como a possibilidade de se pensar as questões, né, que envolvem o aprendizado, né, a aprendizagem. E eu queria me permitir aqui, não sei se vocês me permitem, lembrar sobre os dados do INAF 2018. O INAF é o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, é uma, é um órgão que faz essa pesquisa, enfim, é patrocinado pela, realizado pelo Instituto Paulo Montenegro, se não me falha a memória, é Paulo, ou João, bom, esqueci agora e não anotei aqui para falar, mas tudo bem. Depois alguém ajuda aí, põe no chat. E a ONG Ação Educativa, né, eles acabam fazendo todo um levantamento, eles estabelecem algumas habilidades para fazer esse levantamento, né, e chegam a alguns, eles estabeleceram alguns níveis de alfabetismo, né, que são eles, os indicadores, os níveis são proficiente, intermediário, elementar, rudimentar e analfabeto. É avaliada uma população de 15 a 64 anos. Eu acho que esse de 2018, se não me falha a memória, eu não sei se é a terceira ou quarta edição desse índice, né, e é datado de 2018, como eu já disse. O que que a gente tem de dados em relação a isso? Então, o índice, né, que traria para nós uma ideia daquela pessoa que, além de estar alfabetizada, ela tem todas as outras habilidades que envolvem a localização, a possibilidade de inferência, a possibilidade de usar aquele elemento que ela leu e fazer referências com outras leituras ou outros conhecimentos que ela já tem, e usar isso de uma forma que possa lidar autonomia e autoridade, autoria, desculpa, autonomia e autoria nos seus processos, tanto de leitura escrita quanto de as questões de matemática também, né. Então, o melhor nível seria o proficiente. E qual é o nível, qual é o porcentual da população que se encontra nesse nível? 12%. O nível intermediário, 25%. O nível elementar, 34%. O nível rudimentar, 22% e o analfabeto, 8%. Tivemos, assim, realmente aqui uma queda, né, em relação ao analfabetismo, ou seja, temos apenas 8% aí da população. Mas, é importante ver essa relação que chegar lá no proficiente, nós temos 12%. Então, pensar, né, em projetos de lei que tratam questões de aprendizagem da leitura e dificuldades na leitura e na escrita, sem levar em consideração as questões de letramento que estão envolvidas aqui nessa definição de níveis, né, de alfabetismo, é uma coisa a se pensar, né, muito grande que tem a se pensar mesmo, né, que a gente deve levar em consideração, tá? Desculpem ter feito essa pequena digressão aqui para a gente falar um pouco mais sobre o que temos como desafio, mas eu acho que era importante a gente trazer. Se vocês puderem, entrem nessa pesquisa do INAF, que eu acho que traz elementos bastante importantes para quem trabalha na área da educação e com linguagem também, né? Bom, eu entendo, né, que o desafio maior nesse momento que estamos é de enfrentar a crescente onda de retrocesso em relação à educação e à saúde que vem ampliando a questão dos diagnósticos e da patologização de nossas crianças, jovens e adultos, principalmente quando a gente se debruça sobre a criação e implantação das políticas públicas, né? Hoje em dia, tudo tem caminhado para esse movimento de interpretar isso e levar para as políticas públicas. Esse movimento, eu acho que, assim, é um desafio atual, maior, mas ele existe há tempos, né? Mas ele ganhou espaço e notoriedade, eu acho que com a ascensão e estabelecimento de uma política federal que reduziu recursos financeiros da saúde e da educação, que não tem como meta a inclusão social nem a ampliação de espaços educacionais e culturais e também corta, tira garantias e direitos adquiridos em governos anteriores nessa possibilidade de se ampliar ampliar e de se conseguir outros olhares sobre o Brasil e sobre as questões da educação e da saúde, né? Temos observado, eu acho que, durante todo esse momento agora, né? Que qualquer forma de, dita, entre aspas, né? Diferente, fora da norma, de estar no processo de aprendizagem, seja na leitura e ou na escrita, a demora no aparecimento e ou desenvolvimento da linguagem oral, aspectos auditivos relacionados à aprendizagem, aspectos que interfiram na alimentação, crianças mais ativas e que muitas vezes se distraem, entre tantos outros processos que fazem parte da vida, estão sendo entendidos como patologias, né? E os rótulos se ampliam e já estão no cotidiano das pessoas, né? Não é mais, não faz parte só de uma determinada, de um determinado grupo, de uma determinada associação, ou seja, um movimento social, ou seja, dentro da universidade, né? Então, dislexia, descalculia, transtornos do espectro autista, distúrbio específico de linguagem, distúrbio do processamento auditivo central, seletividade alimentar, TDAH, fazem parte do cotidiano, as pessoas já estão falando sobre isso, e evidentemente que, com o avanço da tecnologia da informação, essas possibilidades foram se ampliando cada vez mais e as pessoas conseguindo entender e falar, entender, né? Ou seja, ter acesso e poder falar um pouco mais, né? Então, o que a gente percebe? Que estabeleceu-se a era dos diagnósticos, que rotulam, marginalizam, estigmatizam e levam, né? Principalmente, a necessidade de protocolos, de avaliação, de tratamento, de reabilitação, né? Esses protocolos muitas vezes se apoiam em propostas e métodos comportamentais, e que eu acho que a gente tem que levar aqui, deixar isso bastante claro, né? Que apagam a subjetividade, a singularidade das pessoas assim diagnosticadas e tratadas. É a era também das terapias de diversas correntes e perspectivas teóricas com um olhar muito voltado para a normatização de padrões pré-estabelecidos, né? Nessa ótica, a busca é pela mudança de comportamento que deve levar a se adequar ao status quo, à norma, à regra, ao que a sociedade entende como um padrão a ser alcançado, atingido, almejado. Não se leva em consideração as potencialidades de quem procura um profissional para tratar essas questões, para entender, para cuidar, para tratar, né? E, veja, eu acho que assim, nós temos aí a clareza de que não há um cuidado em relação a isso, né? É muito mais uma preocupação em entender o que é, em diagnosticar, em rotular, em tratar de uma determinada forma, mas parece que não há um cuidado, né? E, na pandemia, eu acho que ela também trouxe aí e também escancarou uma procura por diagnósticos e terapias. E trouxe também uma perspectiva de que os prejuízos, né? que houve prejuízos acarretados pelo isolamento social e pelo fato do ensino remoto, né? Só que o problema maior em tudo isso, nós podemos dizer que há realmente, houve, né? Pode ter acontecido, sim, prejuízos. Mas, dentro desta visão, o que está também permeando hoje é que esses prejuízos são irreversíveis, né? E acho que isso a gente não pode concordar, né? Eles não são, né? Por outro lado, a gente, eles são passíveis, né? De uma outra perspectiva de diagnóstico e de rótulo, desculpa, de uma outra, eles são passíveis daquilo que a gente chama, desculpa, retomando aqui, do que a gente observa, né? Nas crianças, principalmente na primeira infância e nos anos seguintes, que é a plasticidade neuronal, o quanto essa criança a partir das suas experiências e possibilidades, ela vai modificando, ampliando e aumentando todas as suas possibilidades, aí, né? Então, acho que... Espera aí. Oi, está dando, né? Tá, estou fechando. Estou fechando. Obrigada. Só um minutinho. E a gente sabe também, por outro lado, que em alguns, em algumas situações, as crianças e jovens se beneficiaram do contato familiar mais próximo, em algumas camadas sociais, né? E um aspecto importante, que eu acho que nós temos também que pensar e que é um desafio, é tentar mostrar, né? Ampliar e esclarecer a população e os profissionais que os diagnósticos, eles têm um caráter transitório, principalmente em crianças, né? E a gente sabe também, em idosos, quando tem um AVC, enfim, ou pessoas que tiveram adultos, um AVC, enfim, o quanto as regiões próximas de onde se deu lá uma sequela, é possível a pessoa recuperar algumas das suas funções pelas regiões próximas ali àquele lugar, né? Então, de novo, a gente fala aqui da plasticidade neuronal. Eu queria, então, encerrar minha fala, né? Dizendo algo que é muito próprio e particular do fórum, né? E que um neurocientista espanhol, que outro dia estava aí, foi publicado na Folha uma entrevista que ele deu, um encontro na Espanha, não, foi em outro lugar, Mora, é o sobrenome dele, que nos diz que o aprendizado só se faz efetivo quando há amor, né? Então, algo que permeia o fórum, que é as nossas ações, né? Elas têm todas um caráter de pesquisa, de científico e tudo mais, mas nossas ações têm também o afeto, né? E o brincar como uma forma de levar a construção de novos caminhos na educação e na saúde. Obrigada, pessoal, vamos lá. Depois vamos conversar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Vera. Depois de fazer, né, todo esse relato histórico aí do fórum e lançar os desafios, fechar aí, né, com esse brincar e esse afeto que pode nos levar ao esperançar. E aí eu já passo a palavra para o Paulo Amarante, representante do Meio de Brasil, e, mais uma vez, agradecendo aqui a sua presença, Paulo. É com você. Muito obrigado, boa noite. Bem, eu sou o Paulo Amarante, como vão sair no YouTube, né? Vou me áudio descrever, eu sou um senhor branco, 69 anos, cabelo já não mais castanho, mais grisalho do que tudo, uso óculos, estou com a camisa polo verde, verde musgo, estou em frente de uma, de costas, né? Para uma parede branca, pego o pegacinho do abajur ali, e três fotografias em preto e branco lindas da ilha de Paquetá, que foram feitas pela minha mulher, que é uma fotógrafa de mão cheia e de olhar maravilhoso. Bem, então, quero agradecer primeiro ao Fórum, a vocês, esse convite, parabenizar o Fórum pelos seus 11 anos de existência, de luta, de resistência, de construção democrática, libertária, de diversidade, de ampliação da discussão sobre transtorno, sobre doença, sobre patologia. Eu acho que essa é uma discussão das mais importantes. Parabenizar, cumprimentar também a todas as companheiras aqui que estão, né? Está um cenário bem feminino, belíssimo, além do meu amigo Rui, Harayama, a quem eu agradeço o contato. E cumprimentar, acho que, assim, nós temos aí uma discussão, esse tema de medicalização, há muitos anos eu uso, e agora tem essa ampliação também, ou ressignificação para a ideia da patologização, porque nem tudo, a medicalização muitas das vezes faz as pessoas pensarem apenas em médico, medicina, e às vezes apenas em medicamento. A maior parte das pessoas pensa em medicalização com prescrição, uso abusivo, indevido, etc., equivocado, ou reduzido do transtorno, a ideia de tratamento medicamentoso. Ou médico. Nós sabemos que a medicalização tem a contribuição da psicologia, da psicanálise, das psicanálise, das psicologias, da sociologia, da antropologia, da história, do senso comum, da mídia, da pedagogia, da psicopedafoneologia, todas as ciências. As ciências, para quem estudou Foucault, elas são status quo, elas reproduzem um saber dominante, elas sempre estão no lugar do poder. Nós temos que ficar lutando contra, remando contra a maré, etc. Então, o termo patologização, despatologização, também ampliou para uma discussão mais importante, ampliando em todos os conceitos importantes. E agora eu tenho visto também muito falar além da medicalização e patologização, da questão da produção de desempenho, qualificação da experiência humana. As pessoas querem ter mais prazer no sexo, querem demorar mais tempo fazendo sexo, querem ter mais desempenho cognitivo, intelectual, usam medicamento, fazem cirurgias, aplicam milhares de coisas no corpo, fazem milhares de tudo para melhorar os desempenhos. Não basta o que nós temos, como eu diria lá na minha tela, não basta o que Deus nos deu. Nós queríamos ter mais, para isso nós queremos mais vitaminas, mais antidepressivos, mais estimulantes, etc. Então, estamos vivendo um momento muito perigoso. Estamos vivendo agora um cirurgião que danificava os narizes. Por que as pessoas precisam botar o nariz, a não ser que tivesse um problema respiratório, algum problema de septo nasal, qualquer coisa assim. Então, estamos vivendo um momento de mercantilização da vida, de ressignicação da vida, a partir de valores, determinados por uma ética, a uma estética, o ideal, em que a medicina que desenha, e não a natureza, os significados, as relações, como a Isabel falou no início, o afeto, o cuidado que as pessoas têm, a ideia de reciprocidade, de empatia, de cuidado e tudo mais. Então, eu acho que é, eu queria, com isso, voltar a parabenizar o fórum e, com isso, também, todos os movimentos de Spatologiza, os movimentos que existem no Brasil e no mundo. Eu estou aqui pelo MAD em Brasil, mas, na verdade, assim, eu me sinto, eu sou fundador do SEBS, quase fundador do SEBS, a entidade que criou o SUS, fui presidente do SEBS, teve a Aruca como presidente e outras figuras, Davi Capistrano, da Brasco, depois fundamos a Brasme e o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial e, agora, eu faço parte do Instituto Internacional para a Retirada das Drogas Psiquiátricas, um instituto cuja sede, no momento, é na Noruega. Tem dois latino-americanos aqui, que são eu e o Fernando, do MAD em Brasil. Então, é assim, é um conjunto de coisas. A gente vai levando para as entidades e, hoje, eu posso dizer que a Brasco, a Assembleia de Saúde Coletiva, a Brasme, o SEBS, outras entidades por aí afora, o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, tem uma posição antimedicalizante, antipatologizante, desmedicalizante e despatologizante. E, primeiro, chamar essa atenção. Dentro dessa trajetória, eu acho que política, teórica, nós sempre pensamos a ideia da reforma psiquiátrica, o campo da saúde mental, não como uma mera reforma tecnocrática, administrativa de serviço. Fechar a manicômio. Eu acabei de sair de uma live, eu estou muito emocionado, o que acabou agora, eu saí de uma, que foi o fechamento definitivo do Instituto Municipal, Nise da Silveira. A Nise está muito feliz nesse momento, porque foi o primeiro hospício do Brasil e da América Latina. Nasceu com o nome de Hospício de Pedro II, criado pelo próprio Pedro II, no dia da sagração da sua, a sua sagração como imperador. E esse, então, 180 anos de vida foi um processo homeopático, político, cuidadoso, de desmontagem dessa estrutura e de transformação em serviços abertos, territoriais, projetos culturais, oficinas de trabalho, economia solidária, residência na cidade, coisa muito linda. Então, esse é um processo de desmedicalização, desfatorização muito grande. Não é cuidar do hospício, não é cuidar da doença, é cuidar da pessoa. Como dizia Basalha, colocar a doença entre parênteses. Vamos lidar com o sujeito. Aí, lá, criamos o Loucura Suburbana, que é um bloco de carnaval, que agora é patrimônio público e material da cidade do Rio de Janeiro. Criamos ponto de cultura, a Encantártica, uma editora, a banda de música Sistema Nervoso Alterado, que é um projeto cultural. Então, nós sempre tivemos essa visão. Fizemos a performance, camisa de forças, camisa de força social, tanta coisa linda. Então, isso é um processo de transformação acusado pelos conservadores, que nós íamos tirar as pessoas do hospital e iam jogar na rua, devolver as famílias, etc. E agora estão tendo que engolir esse processo tão lindo de cuidado, de mudança da racionalidade. Então, primeira coisa, a reforma psiquiátrica não é fechamento de hospício, é abertura de CAPS. É um processo muito mais amplo. Uma das questões, uma das dimensões desse processo é a crítica epistemológica da psiquiatria. Daí que veio a ideia. Primeiro, nós falávamos de despsiquiatrização. Temos que ter outras formas de falar do sujeito, não só pela psiquiatria, ou pela psicanálise, ou pelas psicologias. O sentimento, a dor, o sofrimento, o luto que estamos vivendo agora na pandemia não é doença, pelo amor de Deus. Mas, claro, há um sofrimento, há, esse sofrimento pode nos causar insônia, ouvir vozes, alucinações, pode. Mas isso daí, para dizer que a doença é um salto em que você naturaliza, objetifica a coisa e fica uma experiência. E tem pessoas, hoje tem movimento de ouvidores de vozes, tem pessoas que se reúnem, que constroem atividades para ter uma crise sem psiquiatria. E agora, quinta e sexta, vocês devem saber, o Rui, nós fizemos o quinto seminário sobre droga psiquiátrica, anatomia das drogas psiquiátricas. Então, teve esse processo, digamos, epistemológico, de colocar em discussão, de enfrentar a discussão. Primeiro, o primeiro conceito médico sobre loucura, alienação, de Pinel. O Machado escreveu o alienista. O que é alienação? Alienado, está fora de si, fora da realidade, é capaz de discernir, é capaz de juízo, e, consequentemente, aquele que está fora de si, incapaz, perdeu a cabeça, perdeu a razão, significa perigoso. Então, toda uma ideia que se constituiu que são sujeitos perigosos, por isso institutos fechados, com vigilância, com disciplina. É necessário construir isso. Depois de anos de ataque, a psiquiatria mudou o seu conceito para a doença. Depois recebeu duros ataques históricos, de Lengue, de Cúpio, de Basalha, de Tomasai, de tantos outros, e aí passou a usar transtorno. Pegue o CID, a CID, a Clássica Centenal das Doenças, e leia o conceito de transtorno. A CID diz, no seu texto oficial, que usa transtorno porque é chato usar a doença. Entendeu? Deveria usar a doença, mas como é um termo desagradável, criticado, vai usar transtorno, que ele diz que também não é... Agora, por que não se fala pessoa transtornada mental? Porque é a mesma coisa que alienado. Perdeu o transtornado, perdeu o... Aí se fala portador de transtorno. Então, tem uma crítica e é importante que a gente, na reforma, no movimento, na academia, critique esse conceito de transtorno. Ele é usado, naturalizado. Todo mundo fala que a pessoa com transtorno é o portador de transtorno, etc. Em inglês, eles não usam transtorno, usam desordem, que chama mais à vista ainda. Mas transtorno tem o mesmo sentido que o torno vem de forma, inversão da forma, do torneiro, do torno. O que é isso? Está sempre em relação à ordem ou à normal. Então, a partir daí, nós fizemos uma crítica epistemológica, mas hoje, não sei o meu tempo, vocês me encontram também, hoje também nós temos um... Aí começamos a perceber, na virada de 1990, na década do século XX, para o século XXI, que uma coisa nova aconteceu. O problema não era só a crítica epistemológica do erro, do arsenal teórico-psiquiátrico de estar equivocando, usando maus conceitos, patologizando a alucinação, o delírio, o sofrimento, a insônia, qualquer outra coisa. Começamos a perceber que a ideia da indústria de medicamentos colocou na frente da política de saúde de uma política de mercado e começaram a vender remédio como vende Coca-Cola, Guaraná, como vende Bala. Uma importante diretora de uma indústria mais suja, ela disse isso, eu queria vender meus medicamentos como a empresa de Bala vende chiclete de bola. E isso começou a acontecer. Então, houve uma mudança. Além do problema epistemológico, nós temos hoje o problema de que a medicina não serve mais ao tratamento de problemas de saúde. Os planos de saúde, vocês sabem, deveriam chamar plano de doença. A rede toda, hoje, tem o risco de você parar no hospital com uma dor de garganta e ser operado porque é interessante para a indústria. Eles não podem ficar com o leito vazio, com os equipamentos, etc. Então, hoje, ficou um problema. No campo do medicamento, aconteceu isso. Então, duas referências, eu acho que, para nós, foram muito importantes. Eu repito diariamente essas referências porque elas são seríssimas, bem consubstanciadas, bem fundamentadas. Uma é da doutora Marcia Angel, que é da Universidade de Johnny Hopkins, foi editora de uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a New England Journal of Medicine, e que começou a perceber que os artigos eram escritos por laboratórios e não por pesquisadores. Começou a perceber que havia manipulação de informações nos artigos. Então, a questão se deslocou de um problema de crítica epistemológica, limite da ciência, o limite da ciência e ideologia, para uma questão, o uso racional da deturpação, da manipulação científica para favorecer ao consumo de medicamentos. Então, esse livro dela, A Verdade Sobre os Laboratórios Farmacêuticos, o que sabemos sobre eles, como somos enganados por eles, o que podemos fazer a respeito. Ele é um impacto, porque ele é inseríssimo, importante, é um dos trabalhos mais bem fundamentados sobre esse desvio da indústria farmacêutica, não mais produzindo remédio para tratar problemas de saúde, mas para vender medicamento, custe o que custar, as vidas que custarem. A partir daí, também teve o livro do Robert Whittaker, que é o Mad in America, louco na América, loucura na América, que foi premiado, ganhou o prêmio de melhor produção jornalística sobre temas científicos nos Estados Unidos, isso não é brincadeira, é uma pessoa seríssima. A partir daí, ele criou esse site, chamado na América, que nós criamos no Brasil o MED e o Brasil, já com essa articulação entre CERB, Abrasme, Abrasco e tudo mais, esse movimento. Então, com esse objetivo de permitir, difundir informações contra-hegemônicas sobre como os laboratórios estão fazendo, estão pesquisando, informações fundamentadas, textos bem fundamentados, e como entramos em um outro momento desse debate. A questão não é mais só o erro científico da avaliação, há uma manipulação. Depois disso, esse livro, o Bob, vocês chamam ele de Bob, ele estava no nosso seminário na sexta-feira, o Bob escreveu um outro livro impactante, que chama Anatomia de uma Epidemia, sobre o assombroso, pílulas mágicas, o assombroso crescimento da doença mental nos Estados Unidos, e depois ele ampliou o conhecimento das doenças mentais, e nós publicamos aqui pela editora Feocruz, chama Anatomia de uma Epidemia, a partir daí, nós decidimos fazer esse seminário, que agora acabou a quinta edição, que é seminário sobre a epidemia das drogas psiquiatras. O termo epidemia é usado em caráter crítico, não é nenhuma epidemia, igual o termo errado de epidemia do crack e tal, é mais para fazer repreensão ao livro, a ideia era fazer um seminário sobre esse tema, aí o seminário foi um sucesso, teve um impacto enorme, a Maria Aparecida Moisés, a Cecília, tiveram patologias, a Lelena também, do movimento do Fórum, da medicalização, desculpa eu chamar pelos nomes assim, porque a gente fica amigo e reconhecido de muitos anos, então nós resolvemos fazer o segundo e mantivemos até o quinto, até a Mônica Nunes, da Abrasco, e médica psiquiatra da Bahia, lá do movimento coordenadora do GT da Abrasco, sugeriu que a gente chamasse agora a pandemia das drogas psiquiátricas, que era só mais a epidemia e com a questão da pandemia. Mas depois nós publicamos esse livro e o Bob depois escreveu um outro livro que nós não traduzimos ainda. Esse é impressionante, ele chama Psiquiatria sobre Influência e Corrupção Institucional. Então, é um livro que ele dá os nomes, os valores, e como os laboratórios financiam associações psiquiátricas, financiam publicações científicas, financiam pesquisas que já têm os resultados exigidos pelo laboratório. Então, como quem faz as pesquisas pode controlar, digamos assim, o tamanho da amostra, a natureza da amostra, você pode produzir as evidências. Então, a medicina baseada em evidências, o próprio Sackert, que foi o fundador da medicina baseada em evidências, disse hoje que está arrependido, porque as evidências enganam, como as aparências, já dizia Sérgio Natureza e Tunay, cantado por Elisir Gino. As evidências podem ser construídas. O que é uma evidência em saúde mental? O que é uma evidência no comportamento subjetivo? E como que quem tem acesso aos dados primários de uma pesquisa pode controlar esses dados? É o grande problema das pesquisas de opinião pública, vocês sabem, de intenção de voto, etc., etc. De acordo com quem encomenda e com quem faz, o candidato mais bem votado é um, o mais votado é outro e as coisas mudam. Daí o grande debate sobre o valor dessas pesquisas. Então, tivemos esses livros aqui, os trabalhos todos da Marcia Angel, ela escreveu um livro sobre os antidepressivos e depois deu origem a uma matéria fantástica no jornal Piauí, na revista Jornal Piauí, que eu sugeriria esse livro do Bob, Anatomia de uma Epidemia e depois esse para quem tiver acesso em inglês, quem sabe um dia nossos fóruns aí consigam publicar esse livro Psiquiatria sobre Influência e Corrupção Institucional. Depois, eu estou quase acabando, o trabalho do doutor Peter Gersh, também um dos fundadores do Instituto Cochrane, um instituto que pretendia fazer meta-análise de pesquisas, estudando, assim como lá com o Ivan Kirsch, o Ivan Kirsch esteve conosco, ele desmontou as pesquisas sobre depressão, ele mostra que os antidepressivos de última geração não são superiores aos primeiros antidepressivos, nem são superiores aos tratamentos não medicamentosos, isso volta a dar valor à psicoterapia, à massoterapia, a outras iniciativas, a vários outros tratamentos, porque ele diz em última instância, não é o efeito do medicamento e tal, os dados são manipulados pelos laboratórios, para dizer que os medicamentos de última geração são melhores do que os anteriores, que são melhores do que o placebo, que são melhores do que a psicoterapia, que pode ser feita complementamente, não tem problema não, mas tem que tomar o remédio, e ele desmonta isso, ele foi na ópera, ele saiu na primeira página do Times e tal, mas ele é vetado nos congressos científicos, etc. Por quê? Qual é a questão dele? Ele fala é da disponibilidade interna de alguém, no momento X da vida, ela tem a depressão, ela tem sintomas depressivos, mas ela se organiza, pode ser a partir de uma prática religiosa, pode ser de um amor, de um afeto, pode ser de um grupo de teatro que ela vem a aderir, pode ser de uma outra coisa, o problema é que está mais na pessoa do que numa ação bioquímica, e desmonta o mito de que a depressão é um problema de recaptação da serotonina, entendeu? Quer dizer, não tem desemprego, não tem tristeza, não tem medo da morte, não tem epidemia, não tem horror, não tem separação, não tem nada, o problema é que a pessoa tem depressão, porque ela tem um problema, é um defeito na recaptação da serotonina no nível da sinapse. Isso é de um elementarismo, e eles se dizem biomédicos, isso na verdade é de um organicismo reducionista, um maturana, um biólogo como maturana, fica ofendido, ficaria ofendido se ouvisse uma interpretação de biologia dessa natureza, como se biologia fosse aquela ali. A biologia é uma das ciências mães da epistemologia da complexidade, a ideia da simultaneidade de fenômenos, de processos, etc. Bem, o Peter Gersh acabou sendo afastado do Instituto Cochrane e denuncia, inclusive, que o Instituto Cochrane estava sendo, começando a ser dominado pelos laboratórios, etc. E o último texto que eu queria fazer referência, que eu estou dando, eu acho que as pessoas vão ouvir, é importante saber, é o livro do próprio Alan Francis. O Alan Francis é o psiquiatra que escreveu que foi coordenador do grupo de tarefa que fez o DSM-IV, a classificação norte-americana de transtornos mentais, que é a base, os psiquiatras chamam da Bíblia, e ele que fez o DSM-IV. E depois ele vem agora, recentemente, escrever um livro que é uma bomba, inclusive ele fala, é uma crítica de um insider, uma pessoa de dentro da psiquiatria, ele escreveu um livro em inglês chamado Save and Normal, Salvando o Normal, em português foi estranhamente traduzido como Voltando ao Normal, e por isso eu falo que ele é importante, mas indico que as pessoas tentam ler em inglês ou em espanhol ou até tradução que seja mais de acordo com a concepção, em que ele fala da normopatia e de toda a imposição de diagnóstico, e ele praticamente faz uma meia-culpa e pede desculpa da patologização, dizendo claramente a Associação Psiquiátrica Norte-Americana que domina a ideologia psiquiátrica no mundo, que é a grande formadora de opinião para a psiquiatria no mundo inteiro, ela decide se algo é transtorno ou não por critérios mercadológicos, por critérios mercadológicos. Então, esse livro, apesar dessa tradução, ele é muito importante. Já está falando que eu tenho pouco tempo. Eu queria fazer uma observação que me impressionou muito nesses dias eu fazendo a divulgação dos seminários sobre drogas psiquiátricas, que trouxe questões, pesquisadores, trouxemos a Joana Moncrief, médica psiquiátrica inglesa, pesquisadora muito dedicada, séria, com nome, vários livros publicados, que começaram a dizer que a nossa negação da doença é negacionismo. Eu achei curioso isso e achei que merece uma discussão. E que interessante que as pessoas que nos chamam de negacionistas, eu via pelas suas posições, elas são negacionistas da pandemia, da Covid, são contra a máscara, são contra a vacina, no caso da psiquiatria, da saúde mental, aí elas são cientistas, cientificistas. E uma psicóloga, psicanalista argentina, me abriu os olhos para isso, chamou Alice Stolkiner, falou, curiosamente, no início da pandemia, logo no início da pandemia e na Argentina, apareceram várias pesquisas falando do assombroso aumento dos transtornos mentais na pandemia, depressão, suicídio, etc, etc, com dados e tudo. E que, tanto ela, quanto eu, ficamos muito surpresos. Como é que se consegue ter dados tão seguros, tão precisos, de uma maneira tão rápida? Quem trabalha em universidade como a gente sabe que fazer um projeto de pesquisa, fundamentar, passar no comitê de ética, ter financiamento, montar equipe de pesquisa, de repente, por telefone, alguma coisa, as pessoas constatam um aumento assombroso de diagnóstico, com gráficos, etc, etc. As pessoas que faziam essas pesquisas também argumentavam que o confinamento era nocivo, porque o confinamento é que estava provocando o sofrimento mental, e defendiam o fim do isolamento. então, eu achei interessante, o alarmismo psiquiátrico do aumento da patologia se encontrava lá no fundo com o negacionismo das doenças infectas contagiosas, o que a gente vê hoje como a discussão científica, que é necessária, então discutir a epistemologia, os limites da ciência, ciências e poderes, o envolvimento da ciência com interesses, formulação de interesses, etc, não é imposta alguma negacionismo, é epistemologia crítica, é crítica científica, então, nós não podemos aceitar sermos chamados porque somos críticos à medicalização, à patologização de negacionistas por pessoas que estão preocupadas com o seu mercado ou que ingenuamente utilizam um discurso que está, na verdade, servindo a uma atuação negacionista em última instância, porque negar a patologização, a medicalização, e todas as bases científicas de que a vida humana está sendo mercantilizada, patologizada, psiquiatrizada, isso seria o negacionismo e não a negação de que tudo aquilo que é sofrimento, que é da vida, é sinônimo de doença. E a psiquiatria, agora encerro mesmo, a psiquiatria se apropriou do termo transtorno, você não pode mais falar transtorno na nossa área sem pensar automaticamente em doença, que o transtorno, como a gente viu no ACID, não é nada mais, nada menos do que um eufemismo, um termo delicado de falar de doença. Então, não podemos mais falar certas palavras ou temos que falar e justificá-la, transtorno. Outro é depressão. Tem que dizer, mas em que nível a depressão? Depressão, eu estou deprimido, eu fui desempregado, eu me separei, aconteceu uma crise, eu estou trancado, eu estou deprimido. Mas o termo depressão foi de tal maneira apropriado pela psicopatologia clássica, psiquiátrica, que são palavras que hoje você tem que lutar contra. Então, a gente tem, igual a bandeira do Brasil que foi apropriada pelos movimentos conservadores, você hoje botar a bandeira do Brasil na rua, dependendo do local que eu passar, eu posso ser apredejado. Então, algo que era de todos. Então, o termo depressão, o termo transtorno e agora essa ideia de que a crítica aos processos de redução da vida a doença, a transtorno, a patologias, é uma atitude negacionista. Então, eu queria trazer isso para vocês, para hoje ou em outras ocasiões a gente poder discutir. Mais uma vez, muito obrigado. Como sempre, a gente faz uma lista de coisas, falar e não fala, fala de outras. Mas não tem problema, se der no debate eu falo, se não der, a gente pelo menos aproveita para fazer em outro debate. Muito obrigado a vocês. Obrigada, Paulo, por sua fala de anúncia e ao mesmo tempo também uma fala de anúncio, porque traz aí a questão da transformação dos espaços, das instituições na perspectiva de um cuidado e ao mesmo tempo nos alimenta com a série de indicações de materiais. Muito boa, muito importante a sua fala e destacando também essa complexidade que o próprio termo medicalização tem, possui e que ao longo desse tempo de estudo, de militância, de atuação, a gente vai aí buscando ter uma compreensão mais qualificada e atentos e atentas aos atravessamentos todos que têm acontecido e essas capturas em relação aos próprios termos. Então, muito mesmo. Obrigada, Paulo. Obrigado, Maria Isabel. Obrigado. E, na sequência, eu chamo, então, Heloísa Macedo, que está aqui representando despatologista. Muito obrigada. Muito obrigada, Elisabel. Muito obrigada a todos. Bom, vou fazer como o Paulo fez aí, pensando nas pessoas que podem nos escutar depois, a partir da gravação. Vou fazer uma audiodescrição. Então, sou uma mulher branca, cis, com cabelos castanhos. O Paulo fala não tão castanhos, mas os deles meus são castanhos também, artificialmente, repicados na ponta, um pouco abaixo dos ombros. Eu uso óculos e estou com uma blusa vermelha, um colar preto, e atrás de mim uma parede branca com um adesivo de mapa mundi preto. Primeiramente, queria realmente agradecer também a possibilidade de estar aqui nesse encontro com pessoas tão bacanas, algumas tão queridas, como a Verinha, a Vera, que eu não tive o prazer de ter sido aluna dela na PUC de São Paulo, mas que eu já conheço desde então e admiro muito, ao Paulo, que também como um parceiro do Desfatologiza há bastante tempo e que eu venho encontrando e vários outros que estão aqui do fórum. Afinal de contas, nós somos espaços, movimentos que lutamos e desejamos a mesma coisa, como disse a Maria Isabel bem no começo, depois reforçado pelas falas da Vera, do Paulo, somos coletivos, atuamos coletivamente por uma luta em comum. Então, parabenizo o fórum pelos 11 anos e por essa iniciativa da gente estar podendo aqui nesse espaço conversar sobre algo que nos é tão caro, que nos é tão importante. Eu sou fonaudióloga, eu trabalho em consultório particular com as questões de linguagem em todos os ciclos da vida e atualmente estou na segunda gestão do Conselho Regional de Fonoaudiologia de São Paulo, de Juizca Vera, como diretora secretária e como presidente da Comissão de Educação. e eu sou formadora de professores, um curso de especialização tratando de questões em torno de alfabetização e letramento. Inivitante do Despatologiza, a quem eu me sinto muito honrada de estar hoje aqui representando, ao lado, então, da Vera e do Paulo. Com falas belíssimas que me antecederam, vamos lá, espero que eu consiga trazer aqui um pouco do que é o Despatologiza das coisas que temos, então, feito e das coisas que pensamos em fazer para esperançar nessa luta contra a patologização e a medicalização da vida e da educação. Eu vou contar um pouquinho a história, então, retomando um pouco a história do Despatologiza, algo que não é, que está, inclusive, nas nossas, nas mídias do Despatologiza, mas eu acho importante retomar para a gente que vai mostrando qual que é o caminho, qual que é a luta do movimento e aí vou seguindo aqui dizendo um pouco o que temos feito e para onde queremos isso. O Despatologiza, então, esse movimento pela Despatologização da vida teve início em 2013, quando profissionais da medicina, da educação, da psicologia, da fonodologia, parceiros de pesquisa e serviço viram a necessidade de enfrentar coletivamente os processos de patologização que transfiguram as diferenças em doenças para ocultar as desigualdades que assolam a sociedade. Somos um grupo de livre entrada formado por leigos e profissionais de diversas áreas unidos pelo desejo de enfrentar esses processos de patologização da vida que observamos tão frequentemente nos dias de hoje, mas ainda, com a pandemia que colocou essa lente de aumento aí nesses processos todos que foram de alguma maneira já pontuados pela Vera e pelo Paulo também, pela Maria Isabel na fala introdutória dela, que vão se expressando então em diagnósticos, intervenções exageradas ou mesmo de forma equivocada. Essa patologização de grupos de pessoas da infância até a vida adulta que vem ganhando cada vez mais força tanto nos discursos científicos e leigos quanto nas práticas e serviços de todas as áreas. Ainda mais nesse atual contexto político-social que não só pela pandemia, mas especialmente pelo esforço do governo de desprezar a pandemia e a vida. Nosso grupo, fundado num olhar criterioso sobre o tema da patologização, produz e divulga cursos, palestras, materiais científicos, técnicos e culturais visando a despatologização da vida. Os seus membros compartilham conhecimentos com o intuito de sensibilizar, refletir, construir saberes e práticas despatologizantes firmes na convicção de que outros futuros são possíveis. Qualquer pessoa pode integrar um grupo de despatologiza já formado desde que partilhe dos princípios que nos norteiam. Essas ideias são reunidas numa carta, a carta de Campinas, que é uma carta curta, mas bastante densa de conteúdo e é uma leitura que sempre que tem alguém que quer entrar e participar do movimento, a gente solicita que leia. E a gente conversa antes mesmo da pessoa começar a participar do grupo, a gente conversa a respeito dessa carta. E essa carta foi escrita em 11 de outubro de 2017. em que esses movimentos em vários estados do país, Espírito Santo, Minas, Pernambuco, Rio, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, se reuniram em Campinas se afirmando os princípios que norteiam o movimento. Eu acho bacana retomar esses princípios para entender, então, que eu acho que são os nossos pontos de encontro, mas que estão ali postos nessa carta, que é combater a patologização e a judicialização da vida, que é enfrentar as desigualdades, os preconceitos e as discriminações, que é afirmar as diferenças entre as pessoas como um valor essencial da vida, defender os direitos humanos, a democracia, a equidade e a justiça social, produzir e divulgar conhecimentos e ações de patologizantes. Então, como movimento social, nossos modos de nos organizar são flexíveis, pois, dinamicamente, se realizam nas condições concretas existentes em cada local, a cada tempo, e não comportando regras ou qualquer forma de padronização de assunto. Reconhecemos e valorizamos que o despatologismo já vem se espraiando pelo país, constituindo-se como um risoma. E, como tal, necessita de constantes arejamentos, movimentos e transversalizações, crescendo em relações horizontalizadas, acolhendo todos que compartilhem os nossos princípios e se disponibilizem à militância por vidas despatologizadas. Dito isso, o nosso movimento, que inicialmente realizava em torno de dois eventos, dois, três eventos por ano, para o compartilhamento de ideias, reflexões, eventos mensuais, alguns de vocês participaram, Paulo, acho que quase todos, se não todos, entendeu ser possível no enfrentamento da pandemia e das várias questões que emergiram nesse contexto, propor lives com as várias companheiras e companheiros de viagem contra os diferentes processos patologizantes que se ampliaram ou se mostraram mais intensas e duramente durante a pandemia. E, além das lives, a gente escreveu alguns manifestos e nos juntamos a outros espaços de luta democrática por uma vida mais esperançosa, especialmente no campo da educação e da saúde mental. como já nos disse, voltando, a Vera também já falou isso, dessa lente de aumento que a pandemia colocou nesses vários processos, especialmente nas desigualdades sociais, nas desigualdades em seus amplos sentidos, em todos os seus aspectos, sejam das condições pessoais e individuais tornadas patológicas ou individualizadas sem considerar as questões de contexto descontextualizadas como as diferenças e desigualdades sociais que se ampliaram mais ainda e que se mostraram muito grandes. Então, esses temas das lives foram muito motivados por todas essas questões e reflexões, questões também como o Paulo colocou, que vêm trazendo uma roupagem científica para algo que não é de fato tão científica que muitas vezes é, e concordamos muito com isso, completamente manipulados por um interesse muito comercial mesmo da indústria farmacêutica ou de quem manipula os dados de pesquisa e por aí vai. Então, no ano passado, 2020, a gente fez 11 lives procurando abordar esses temas que estavam bastante relacionados inclusive à própria pandemia e o que ela estaria provocando nos diferentes processos da vida. E esse ano a gente tem abordado as expressões da patologização estrutural, buscando valorizar o encantamento pela vida para muito além da patologização. Então, é um tema que vem ao encontro do que é hoje. Estamos aqui conversando também e cantar para esperançar. em 2020, a abertura das lives foi justamente com o Paulo e com a Cida Moisés nos presenteando com as palavras dele a respeito da patologização do sofrimento psíquico em termos de pandemia. Estão todas as lives gravadas, estão lá no YouTube do Despatologiza para quem quiser retomar e ouvir sempre grandes aprendizados em cada palavra, em cada reflexão. A gente teve, então, também... Eu vou contar aqui um pouco, vou nomear para quem se interessar e acho que é bom porque mostra um pouco o caminho da nossa luta nesses dois últimos anos e o percurso que a gente fez e os temas que a gente vem abordando e vai seguindo para despatologizar a vida. Então, a Yolete Ribeiro, da Silva Corros de Ângela Vilar falaram sobre o ECA, o Emerson Merri nos fez olhar para a pandemia como interrogadora do nosso modo de viver. A Elana Cato e a Bárbara Costa falaram sobre a importância do cuidado em rede contra a patologização da vida. A Andreia de Jesus e a Juliana Garrido, junto comigo, falamos sobre os diferentes tempos do aprender, questionando os atrasos de linguagem e aprendizagem. a Mariana Rosa, a Bianca Angelucci, a Andréia de Jesus, a Renata Brandstatter e a Luciana Tôe apresentaram aspectos importantes sobre o desmonte da política da educação inclusiva no Brasil. Todas essas questões foram sempre pontuadas e trazidas com substância científica e substância teórica de verdade para sustentar o falar e o fazer de cada um, de cada uma que estava ali apresentando os seus dizeres. Maria Cristina Ventura, Ricardo Lugon e Antônio Moreira, Lima Júnior, abordaram sobre a saúde mental das crianças e adolescentes pela intersetorialidade e a produção de cuidados. A Gisela, um toilet, a Cláudia Mascarenhas e a Helena Cato falaram sobre o cuidado das infâncias em tempos de precariedade. A Raquel Gouveia, o Emiliano Davi e a Célia Zenaide falaram sobre o racismo, o sofrimento e a patologização. A Ana Pitta, Roberto Leier, Rogério Janine trataram sobre despatologizar as políticas públicas e, para fechar em 2020, a Rosa Nunes, a Maria Tereza Esteban e o João Wanderlei Geraldi nos deram uma aula sobre como Paulo Freire diria despatologizem a educação. Então, são temas e acho que falar sobre esses temas, nomear, nomear as pessoas que nos acompanham na discussão mostra o caminho que a gente foi percorrendo na discussão de políticas públicas, na discussão do que a vida vai nos colocando, na discussão sobre os fazeres de instituições, de movimentos que nos acompanham. Então, dessa primeira série de lives, todas que estão ali disponíveis, foram feitas transcrições, que resultaram na publicação de um e-book, um e-book, na verdade, a publicação ainda não foi lançada, mas ele já está sendo finalizado, editado, para que mais pessoas possam ter acesso, refletir conosco, avançar nessas práticas despatologizantes, desmedicalizantes, porque, afinal, acho que é esse o nosso grande interesse, que a gente amplie cada vez mais o contingente de pessoas que possam conversar conosco e lutar e se engajar conosco nessa luta. Então, considerando significativo esse percurso que resultou um aumento também significativo de participação em nossas reuniões mensais, acho que, pelo fato também da gente poder fazer atividades assim, online, então a gente consegue ter uma flexibilidade tanto do nosso tempo quanto do nosso espaço, isso aumentou bastante e a gente achou que seria interessante manter uma segunda série, fazer uma segunda série de lives agora no segundo semestre de 2011, 2011, 2021, e a gente nomeou isso, essa jornada, como é preciso despatologizar o viver. e quem organizou, além da gente, despatologiza, a Brasli, o Diverso, o Crescito 3 e com o apoio do CRP e do Crefone, sempre transmitido pelo YouTube no canal do Despatologiza. E na primeira série de lives, então, a gente tratou sobre as patologizações da vida, dessa vez vamos encantar despatologizar para encantar a vida, encantar e esperançar, vou falando novamente, e vale a pena escutar cada palavra dita, colecionar palavras, sentir as palavras, falar essas palavras, pois como fazia Manuel de Barros, não pode haver ausência de boca nas palavras, nenhuma que fique desamparada do ser que o revelou, o meu amanhecer vai ser de noite, melhor que nomear é aludir, o verso não precisa dar noção, o que sustenta a encantação de um verso, além do ritmo, é o ilogismo, um trecho do livro sobre nada, do Manuel de Barros. E, para a nossa encantação, a gente já ouviu esse ano, nesse segundo semestre, a Bianca Angelucci, a Bárbara Costa e a Cida, Maria Aparecida Moisés, falando de uma maneira encantadora e esperançosa sobre o despatologizar a vida, no contexto atual com tantas perdas. A Ilana Castro e a Cláudia Mascarenhas falaram sobre despatologizar o sofrimento e o luto de adultos e crianças. Um outro tema importante, o despatologizar as instituições, foi tratado por Adriana Marcondes, Eliana Conde e o Emerson Merri. No contexto da educação, a Cláudia Rodrigues de Freitas, a Maria Celeste de Souza e eu, mediadas pela Juliana Garrido, abordamos sobre o despatologizar os ensino-aprendizagem. Assim mesmo, tudo junto. Um outro tema fundamental, despatologizar a loucura, foi refletido esmiuçado, problematizado pelo Paulo Amarantes, junto com a Ana Pita e a Ana Paula Gujó. Seguindo, o Paulo Malvás e a Joana das Flores e a Luciana Surjus falaram sobre despatologizar os problemas com drogas. E, na sequência, a Gláucia de Fátima Batista, Ana Maria Cristina Soares de Oliveira e a Isadora de Mães de Souza, com a mediação da Luciana Surjus, continuaram a tratar do tema sobre as drogas, sobre o despatologizar os problemas com drogas, mas agora sobre as maternidades antiproibicionistas. E agora, quinta-feira, no dia 11 do 11, o dia estadual e municipal, São Paulo e Campinas, tem esse dia oficialmente marcado no calendário como o dia da luta contra a patologização, contra a medicalização da vida. e, nesse dia, a gente terá o Léo Pinho, o Pedro Tourinho, a Cláudia Braga, o Rogério Janine, falando sobre despatologizar as políticas públicas. E, finalmente, para fechar o ciclo, essa série, no dia 25 de novembro, a Eliane Costa e a Lia Schutman, com a Andréa de Jesus, vão falar sobre despatologizar diferenças e enfrentar o racismo. Encantos e esperanças. Para além das lives, continuamos falando, então, em outros espaços e eventos em que são chamadas, chamados para representar a despatologia. Nesses espaços, defendemos sempre os princípios da carta, que eu li para vocês, e hoje, especialmente, temos falado sobre esse esperançar, que também é uma das propostas, então, da conversa. Nesse esperançar, não queremos naturalizar os sofrimentos, e acho que eu não vou falar tão bem quanto o Paulo já falou sobre isso, e especialmente aqueles que são esses sofrimentos que a gente reconhece decorrente do que vimos vivendo nesses tempos de pandemia, com tantas perdas e sem o suporte governamental tão necessário em alguns. Sofrimentos psíquicos que são sociais. mas que alguns teimam em marcar no corpo e tratar como tal, como se a causa fosse, que a causa que é social, né, esse tratamento que é social, pudesse ser cuidado com medicamento. e como se não fosse responsabilidade de todos, mas todos somos responsáveis por isso. Como disse a Cida, há pouquíssimo tempo, no Brasil, ela, dando uma entrevista, ela falou, né, isso que, e já em vários outros espaços, que no Brasil, de maneira geral, já tendemos a exageradamente tomar para nós, de maneira individualizada, problemas que são contextuais, pontuais, sociais. E, com isso, acaba gerando uma grande incidência de automedicação. Essa automedicação, né, que tem uma alta, e não só uma automedicação, como uma alta prescrição também de medicação, né, de modo geral, e especialmente de substâncias psicoativas, justamente por entender que o que é, como disse o Paulo, eu posso estar deprimida, deprimida pela situação que tem. A depressão não precisa dizer doença, não precisa ser tratada com medicamento, pode até, em algum momento, isso acontecer, mas não é para ser prescrito por, genericamente, né, generalizadamente, como se isso não fosse parte do contexto sem entender as condições de cada um, as condições subjetivas, como também já falou a Vera. Então, de modo geral, especialmente, essas substâncias psicoativas que vão sendo prescritas para qualquer mal-estar, mal-estar decorrente de estar vivo. Basta estar vivo, né, para a gente ter algum mal-estar, ainda bem, isso nos equilibra. O problema é como esse mal-estar é entendido. precisamos reconhecer o sofrimento que estamos vivendo em decorrência da pandemia, mas precisamos mais ainda contextualizar esse sofrimento psíquico que tem uma causa ético-política. Esperançosamente, por exemplo, temos as vacinas, temos outras lutas, temos outras condições que nos colocam outras luzes e nos dão esperança. o esperançar como caminho para despatologizar. Acho que todas as lives que vimos fazendo são justamente para mostrar esse caminho, enfrentar a necropolítica que nos consome, oferecendo suporte, reflexão, subsídios teóricos que sustentem nossos fazeres. Somos profissionais de saúde e educação, lidamos com a vida. Diz o Paulo Freire, eu acho que quando falo de esperançar não podia não falar dele, é preciso ter esperança, mas ter esperança é do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. É esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Nós estamos tentando isso, estamos aqui nos juntando aos outros. É uma situação super conhecida, está no livro dele, na Pedagogia da Esperança, que é uma Pedagogia da Esperança, um reencontro com a Pedagogia do Oprimido de 1992 que resulta de um outro momento político, mas que parece caber muito bem nos dias de hoje. O eterno ciclo que se escreve na história. não é à toa que ele emerge tão forte, o Paulo Freire emerge tão fortemente nesse momento político, histórico e simplesmente hoje quando falamos sobre esperançar. Não conseguiria me abster de trazê-lo, mesmo sabendo que pareceria ser uma fala prevista. mas ninguém melhor do que ele, do que o próprio autor, traduzem sua importância quando, iniciando o prefácio desse livro dele, ele escreve. Ele começa assim, quando muita gente faz discursos pragmáticos e defende nossa adaptação aos fatos, acusando sonho e utopia não apenas de inúteis, mas também de inoportunos, enquanto elementos que fazem necessariamente parte de toda a prática educativa, desocultadora das mentiras dominantes, pode parecer estranho que eu escrevo um livro chamado Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Diz ele que, para mim, pelo contrário, a prática educativa de opção progressista jamais deixará de ser uma aventura desveladora, uma experiência de desocultação da verdade. ele estava completa, porque sempre pensei assim que às vezes se discute se sou ou não educador. Uau! E eu, antes de fechar essa minha fala, pensando nessa questão cíclica, de como a vida é cíclica, ela vai em um movimento, eu assisti esses dias e recomendo o Marighella, o filme do Marighella, e que me provocou justamente esta reflexão do quanto a gente precisa, assim como acontece no próprio desenvolvimento da vida, a gente precisa olhar para este movimento que estamos passando, que estamos vivendo, com a possibilidade de nos revoltarmos, de lutarmos, vamos dizer assim, lutarmos contra aquilo que nos oprime e para poder seguir em frente e dar um grande sal. A gente vai, a gente não desiste, a gente olha, a gente luta, a gente segue e a gente colhe os resultados, mesmo que ainda no filme, no Marighella, a gente sabe da continuação, mesmo que não mostre toda a continuação, não é preciso, então a gente sabe que pode ter algum, pode ter ganho, né? E por isso que eu falo como a gente olhar para o desenvolvimento da vida, né? como a gente muitas vezes tem os retrocessos para você ter ganho, retrocessos entre águas aparentes para você ter salto, volta um pouco para avançar ainda mais. Enfim, então eu vou fechando aqui para a gente seguir esperançando que as nossas lives, que as nossas conversas, que as nossas palavras e ações sejam sempre experiências de desocultação da verdade, que as suas utopias sirvam de matéria para as nossas contínuas lutas contra a patologização da vida em toda a sua extensão e essência. Acho que é isso. Obrigada, Heloísa, por trazer para nós todo esse histórico da patologiza e ao mesmo tempo para a gente compreender esse percurso de luta tão importante que vocês têm feito. E ao mesmo tempo nos traz o esperançar a partir de Paulo Freire em diálogo exatamente com a nossa pauta nesse processo de desmedicalização e despatologização da vida dos diferentes modos de existência. Vera, você quer se audiodescrever? Aproveito, não é? Acho que e aí depois eu também faço para a gente fechar aqui a nossa rodada e poder abrir para as intervenções. Toda vez eu esqueço, infelizmente, mas vamos lá. eu sou Vera, uma mulher de 70 anos, de cabelos brancos, pele clara, uso óculos, estou, sou cis, gênero, estou com uma roupa azul, uma camisa azul e atrás de mim tem uma paisagem, aqui uma ilustração de um dos nossos, de uma das, de um dos eventos do Fórum sobre Medicalização e foi as práticas desmedicalizantes no Rio de Janeiro. Então, temos aqui uma ilustração de girassóis, né, de uma cultura já bastante conhecida aqui de todos, né, esta sou eu. Obrigada, Vera. E eu, Maria Isabel, sou uma mulher parda, cisgênera, uso óculos, com armação redonda, de cor rosa, estou usando um batom vermelho, tenho brinco azul e branco, estou vestindo, acho que não sei se está dando pra ver, mas estou com um vestido azul e preto, que foi do nosso seminário internacional, quinto seminário internacional, a educação medicalizada, e atrás de mim tem uma canga, que foi também do nosso seminário, sendo do quarto seminário internacional, a educação medicalizada, que tem uma arte de um artista baiano, Calangos. Bom, esse encontro de hoje, a partir das falas, as três falas aqui, foram bastante, acho que, inspiradoras, exatamente por ser uma manifestação, tanto de denúncia, quanto de anúncio. eu acho que todas as três falas nos provocam nesse sentido. Ao mesmo tempo que denuncia a captura da lógica da medicalização em nossas vidas, da gestação, passando pelo nascimento, e também capturando todos nós na morte, vocês também trazem anúncio, um anúncio de transformação, um anúncio que envolve o enfrentamento, que envolve a resistência, a luta, na perspectiva da desmedicalização, e tudo que envolve esse processo de enfrentamento, incluindo a despatologização, mas também a descriminalização do que tem acontecido em termos da judicialização, da criminalização em relação a diferentes modos de existência que não se enquadram nos padrões colocados de forma imposta como sendo dominantes. E, Heloísa, realmente não tem como a gente não pensar em Paulo Freire quando vem essa palavra esperançar. E, ao mesmo tempo, nesse processo, nessa manifestação de denúncia e anúncio, também Paulo Freire se faz bastante presente. Paulo Freire, patrono da educação, que esse ano, 2021, em setembro, celebramos o seu centenário de nascimento. Ele coloca que denúncia e anúncio não são palavras vazias, mas compromisso histórico. E eu acho que isso daqui a gente traz como uma marca, um compromisso histórico de movimentos sociais, não só três, como o Paulo Amarante trouxe aí na fala dele. Ele faz referência a diferentes movimentos e é importante que a gente possa estar nessa luta juntas, juntos e juntos para fazer esse nosso esperançar enquanto concretude histórica, como também Paulo Freire traz. Então, ele denúncia e anúncio, Paulo Freire coloca como uma unidade indissolúvel e eu acho que, enquanto movimento, as três falas aqui demonstraram isso, essa unidade indissolúvel e esse compromisso histórico. E pensando, acho que, assim, dialogando com o que você trouxe, Heloísa, agora no final do Esperançar de Paulo Freire, nesse livro também, Pedagogia da Esperança, tem um trecho que me marca muito e acho que, assim, quero compartilhar aqui com vocês, né, que também nas primeiras palavras desse livro Pedagogia da Esperança, Paulo Freire diz, A esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira assim espera van. Então, acho que dialoga aí com o que você trouxe. Bom, é...